Muito bem, que bom te ver A gente ficou no coração do sol, não deu pra esquecer Desculpa a vizinha, eu só vim te falar Tô afim de você e se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sujinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com companhia de mês Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de mês Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Gente, eu não sei o que aconteceu aqui, que virou a câmera Será que é aqui? Mil perdões, mil perdões Mil perdões Alô Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia Polícia disse que seu caso não tem solução Cuidado, coração é um caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados Eu deixo esse cara, se lave essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Solta, amor! Não quero advogado Quero regir e fechado com você, amor Nós somos bagunçados e reféns desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Yeah!